Música As dificuldades financeiras do Estado vêm de longe, mas nunca as contas gaúchas estiveram tão no vermelho. O Rio Grande do Sul começou o ano de 2018, devendo 67 bilhões e 660 milhões de reais. A dívida com a União representa 87% deste montante. Seriam por volta de 3 bilhões no orçamento deste ano. Seriam porque o pagamento das parcelas está suspenso desde o ano passado por decisão liminar da Justiça. Nossa situação está tal de que, mesmo não pagando essa parcela, eu não tenho o suficiente. Os salários dos servidores acumulam quase três anos de parcelamento ou atrasos. Nós somos servidores de carreira de Estado, nós não temos a culpa que os governantes, seja de que partido for, coloquem em nós. O governo aposta na adesão ao regime de recuperação fiscal para oficializar a suspensão temporária do pagamento das parcelas. A União negocia uma série de contrapartidas. Quando nós fizemos a renegociação em 1998, o Estado assumiu com a União um compromisso em cima de seis itens. O primeiro deles é a privatização, esse continua. O outro deles era a contenção de gastos com o pessoal, esse também continua. Atualmente, em vez de seis, nós temos o comprometimento de 21 itens. Desses 21, nove são em cima de pessoal de novo. A adesão ao regime de recuperação fiscal, ele vai possibilitar com que o Estado possa superar um momento de muita dificuldade fiscal, tirada por questões estruturais e questões conjunturais, e ter uma travessia desse momento de dificuldade de uma forma um pouco mais tranquila, com menos prejuízos para a sociedade gaúcha. São cinco décadas de governos gastando mais do que arrecadam. Dos últimos 48 anos, somente sete empataram ou tiveram superávit, e por questões bem pontuais. Pois entre os fatores do desequilíbrio apontados hoje como os principais, estão o comprometimento da receita com a folha de pagamento e a previdência dos servidores, e ainda o peso da dívida acumulada ao longo dos anos. A origem dos gastos acima da arrecadação está no endividamento. Já nas décadas de 50 e 60, títulos de baixo valor eram emitidos para investir em obras. Nos governos militares, com o chamado milagre econômico, a contratação de empréstimos foi facilitada e passou a ter correção monetária. Naquela época do regime militar, era uma época em que se incentivava muito investimentos em infraestrutura, em matriz energética e etc., sem se preocupar muito em como é que isso ia ser pago. Grande parte dos problemas nasceram naquele momento. Na década de 1970, o primeiro déficit registrado foi de 2 bilhões de reais. Nas seguintes, a dívida começou a aumentar. Os governos continuavam pegando empréstimos, mas a hiperinflação ajudava a esconder o buraco nas contas. A diferença entre receita e despesa ficava amascarada, ficava escondida pela questão da inflação, que corrigia mais rapidamente a receita. A receita ficava mais alta mais rapidamente do que a despesa. No período, vários planos econômicos tentaram controlar a inflação, sem muito sucesso, até o plano real. Só que a política de estabilização da economia e ajuste fiscal veio acompanhada da alta dos juros. E a conta dos endividados disparou. Em 1994, a dívida gaúcha tinha chegado a 27 bilhões de reais. E quatro anos depois, o Rio Grande do Sul devia mais do que o dobro, 59 bilhões de reais. A inflação caiu rapidamente, então não tinha mais aquela proteção para o seu déficit, e os juros explodiram. Então, aqueles estados e municípios que estavam com a sua situação de endividamento, eles ficavam inviabilizados. A política econômica de contenção da inflação por elevadíssimas taxas de juros, acabou fazendo com que a rolagem da nossa dívida ficasse muito cara. A ponto de que a média nesse período da inflação, em termos reais, foi de 22% ao ano. Em 1998, assim como outros estados, o Rio Grande do Sul aderiu à federalização da dívida. Ou seja, a União assumiu os vários contratos, principalmente com bancos, e passou a ser o único credor. O contrato fixou juros de 6% ao ano e correção pelo IGPDI. A parcela ficaria limitada a 13% da receita corrente líquida. O plano era pagar a dívida em 30 anos. Só que o IGPDI estava atrelado ao dólar. E aí veio o problema. A gente teve uma instabilidade forte naquela transição do primeiro para o segundo governo Fernando Henrique, uma maxidesvalorização do câmbio logo em seguida. Então, um ano depois da renegociação da dívida, o IGPDI chegou a 20%. Dois anos depois, a 25%, 30% quase. Um dos erros foi não ter previsto uma possibilidade de reavaliar o que foi assinado. Por quê? Porque antes se assinavam coisas e logo, logo já eram alteradas novamente. Então foi uma aprendizagem que se achava, não, eu tenho que estabelecer parâmetros fixos. Mas acho que essa rigidez acabou dando problemas um pouco adiante. A parcela nunca coube no bolso. Para não comprometer a prestação de serviços, o Estado passou a pagar o mínimo de 13% da receita corrente líquida como regra. O saldo foi para uma conta resíduo, para ser paga 20 anos depois do fim do contrato. Desde 2015, o resíduo é superior ao estoque principal da dívida. O fato é que a gente, desde o início do contrato, está passando valores para essa conta resíduo, que está incidindo juros e correção monetária. Então a gente criou uma dívida paralela, um esqueleto da nossa dívida que vai ter que ser paga em algum momento. Ao invés de cair, a dívida iniciou um novo ciclo. Menos intenso, é verdade, mas ainda de alta. Os governos pós-acordo enfrentaram a queda da receita de ICMS a partir da lei Candir, que desonerou as exportações de produtos primários e semielaborados. A lei de responsabilidade fiscal, que limitou ainda mais o endividamento dos estados. E a conjuntura da economia, ora ajudando, ora reduzindo receitas. Cada vez mais engessados por obrigações constitucionais, os governos se utilizaram de mecanismos, como caixa único e os depósitos judiciais, para pagar as contas. A situação que a gente tem hoje é uma situação em que nós não podemos mais nos endividar, nós não temos mais recursos para tirar do depósito judicial. O caixa único já está na sua capacidade de utilização máxima, então sobra quase nenhuma alternativa. No ano passado, o crescimento da arrecadação de ICMS mostrou um movimento de superação da recessão. Mas o futuro é de expectativa, pois no passado, segundo o governo, o impacto da conjuntura nacional, que fez despencar a economia em 2015 e 2016, pesou no cenário atual da crise nas finanças gaúchas. Esta receita de ICMS, que deixamos de ter anualmente em face da recessão, quando se compara com o déficit que nós estamos enfrentando anualmente, na ordem de 2 a 13 bilhões, que no acumulado então do governo Sartori, está hoje previsto em torno de 7 bilhões e meio, mas que dá uma média de 2 bilhões ano, mais ou menos. Nós podemos chegar facilmente à conclusão de que se nós tivéssemos um crescimento normal, como é a média dos últimos 20 anos no Brasil, o Estado do Rio Grande do Sul não estaria enfrentando toda essa dificuldade que está passando hoje. O enfrentamento das dificuldades pela atual gestão do Piratini veio com o corte de gastos e o aumento do ICMS até 2018. Na conta da modernização, o governo reduziu secretarias e aprovou na Assembleia a extinção de instituições e fundações públicas, como a Piratini, da TBE e da FM Cultura. Nas receitas extras, a folha de pagamento foi vendida ao Banrisul e o governo aprovou o adiantamento de recursos. Também foi congelada a folha de pagamento, só mantendo os reajustes da segurança pública garantidos por lei anterior. Mesmo assim, o salário dos servidores passou a ser parcelado e depois ser pago com atraso, praticamente todos os meses, desde julho de 2015. Tu oferece o teu serviço por 30 dias no final do mês, quando tu pensa que tu vai receber, nós temos esse desrespeito que já dura 27 meses aqui no Estado, primeiro de um parcelamento de salário e agora um atraso de salário. Como que eu vou deixar a família dele com problema, o filho, falta isso, ou não tem o gás, ou não tem a comida até, e vai para a rua prestar um serviço que é de alto risco com a cabeça dele, às vezes em outro lugar. A prioridade do governo do Estado, desde o início de sua gestão, em especial a partir do momento que as dificuldades ficaram maiores, ele colocou como prioridade o pagamento da folha. Gastar 70% da receita com o pessoal, mais juros e amortização da dívida é um dos pré-requisitos para aderir ao regime de recuperação fiscal da União. Pela regra do Tribunal de Contas do Estado, em 2017, o comprometimento com a folha foi de 61%, que não atenderia. O governo considera os critérios da Secretaria do Tesouro Nacional e soma auxílios como vale alimentação e creche, o imposto de renda na fonte e as pensões. Assim, chega ao percentual de 72% com o serviço da dívida. O impasse está em discussão na Câmara de Conciliação da Advocacia-Geral da União após consulta ao TCE, agora em 2018. O déficit da Previdência Pública é crescente no Rio Grande do Sul. Somou R$ 10,5 bilhões em 2017, recursos que saem do caixa do Estado. E essa pressão só aumenta. Então, é isso que está puxando nossas... Isso é um componente muito importante que está puxando nossas despesas todo ano para cima, acima da inflação. O que faz com que, mesmo que as nossas receitas cresçam acima da inflação, ainda assim o descompasso permanece. A razão ideal seria a contribuição de três funcionários da ativa para cobrir o benefício de cada servidor aposentado. Mas, ao longo do tempo, a balança se inverteu. Em 2017, os ativos representaram 43% da folha contra 57% de nativos e pensionistas. Na origem natural da pressão previdenciária está o envelhecimento da população, mas também a aposta em um Estado prestador de serviços públicos. O Estado do Rio Grande do Sul sempre foi um Estado de ponta na Federação, graças a acreditar fortemente na presença do Estado na economia e no desenvolvimento da nossa sociedade. Todavia, isso tem um custo e tem um preço a ser pago. A tradição legalista gaúcha fortaleceu os quadros com mais carreiras de Estado do que cargos em comissão, por exemplo, que são de livre escolha e também exoneração. CCs, né? O CCs é, teoricamente, um funcionário que eu posso dispensar rapidamente. Então, na década de 90, por exemplo, no Nordeste, os Estados conseguiram, muitas vezes, fazer ajustes rápidos porque eles trabalhavam muito com essa variável. No Rio Grande do Sul, a gente tenta trabalhar com funcionários estáveis. Então, é uma tradição. Por quê? Porque aí eu tenho uma continuidade administrativa. Uma empresa privada, ela pode fechar e abrir. A memória é importante, mas geralmente essa memória é mantida pelos empresários. Enquanto que no Estado, a memória é do funcionário. O dirigente é que sai e entra. O problema que vai ter depois vai ser o momento em que há crise e quando há um movimento de aposentadorias e que depois começam a pesar cada vez mais em termos de gastos e não se consegue aumentar mais o número de funcionários. Isso para e começa até a decrescer. As carreiras vieram com um plano de benefícios que previa para quem entrou até 2003 a aposentadoria com salário integral. Depois disso, passou a valer a média dos maiores salários. Os últimos governos implantaram mudanças na previdência dos servidores. Em 2011, foi criado o Fundo Previdenciário Capitalizado, o Fundo Preve para os Novos Funcionários. Já a alíquota de contribuição passou de 11 para 13,25%. Entre 2015 e 2016, também foi instituída a Previdência Complementar, o RS Preve, a partir do teto do INSS. Já a alíquota de contribuição passou para 14%. Agora, recentemente, o governo aprovou a divisão entre o IP Saúde e o IP Previdência. O IP Saúde que o governo, as propostas que ele está propondo para superar a dita crise construída por ele para poder diminuir o Estado, gente, a coparticipação de 40% dos servidores em todos os procedimentos, isso é uma brincadeira com a vida daquele servidor que o governo não paga, não dá reajuste, atrasa salário e ainda quer nos tirar tudo. Quando se olha para o futuro, se verificando o desempenho, os resultados previdenciários do Estado, se verifica que nós estamos hoje, provavelmente, num momento de maior dificuldade na nossa situação previdenciária. A partir dos próximos anos, essa situação tende a vir a melhorar em função da própria decoência do tempo e das medidas que foram adotadas ao longo dos últimos 15 ou 20 anos. A gente está envelhecendo rápido, a população no Rio Grande do Sul está com uma renovação baixa. Isso vai gerar problemas de sustentabilidade da Previdência se a gente estiver dependendo dos ativos para pagar o salário dos inativos. Se a gente usar isso como uma busca de um equilíbrio nesse sentido, a gente não vai alcançar nunca. Mas há quem diga que a gente não deve, porque a Previdência é mais do que isso, é uma política pública de assistência, de bem-estar, que não tem que ser super-avitário. Nós temos que construir alternativas que possibilitem o Estado atravessar esse período de transição, que a partir de 2025, aproximadamente, o nosso déficit deve começar a diminuir em períodos anuais. Além da Previdência, o regime de recuperação fiscal proíbe reajustes para o funcionalismo acima da inflação e a realização de novos concursos públicos. Os servidores do Estado custam muito para o Estado. Ou o Estado não arrecada o suficiente para bancar os servidores para prestar um serviço decente à população. Pagar folha é importante, é fundamental. Pagar folha não é um peso pagar folha do funcionalismo público, porque atrás da folha tem uma prestação de serviço. A gente não está só pensando nas pessoas, mas a prestação de serviços que esses profissionais preçam e que são fundamentais para o Estado do Rio Grande do Sul. Agora, não podemos continuar pensando em contratar quadros de professores, de profissionais de segurança, em que pese o momento conjuntural de crise que a gente vive. Se a população, se a demanda da população nos próximos 20 ou 30 anos vai ser diferente. Se nós não repensarmos isso, com certeza a gente está fazendo escolhas que não serão as escolhas corretas para daqui a 20 ou 30 anos. Futuro das contas para garantir investimentos. A seguir, o cenário da renegociação da dívida gaúcha com a União e as perspectivas para a ampliação da receita. Legenda Adriana Zanotto Desde 2014, o Estado vem renegociando a dívida com a União. Mas só em 2016, o cálculo foi efetivamente alterado. Os juros de 6% do contrato de 98 baixaram para 4% e o índice de correção mudou do IGPDI para o IPCA, limitado pela taxa Selic. Até 2028, a redução no saldo deve chegar a 22 bilhões de reais. O acordo foi mediado pela Justiça, após liminares que beneficiaram Santa Catarina, o Rio Grande do Sul e depois outros estados. O Supremo Tribunal Federal proibiu a União de trancar os repasses aos inadimplentes. O pagamento foi suspenso por seis meses, seguidos de 18 parcelas com desconto. O prazo de quitação também foi alongado em mais 20 anos. Em 2017, veio a nova suspensão do pagamento da dívida por liminar no STF e a lei do regime de recuperação fiscal. O objetivo da União é equacionar a quitação da dívida. O do Estado é suspender o pagamento de forma definitiva por três anos, prorrogáveis com parcelas aí reduzidas por mais três. Significa que vão ficar no Rio Grande do Sul 11 bilhões e 300 milhões de reais que não irão para os cofres do governo federal, da União. Por outro lado, vai permitir que o Estado do Rio Grande do Sul tenha seus projetos, contratos de financiamento. Como isso se reflete no saldo da dívida? As estimativas conservadoras levam a crer que a nossa dívida vai chegar próximo dos 100 bilhões daqui a seis anos. No curto prazo isso vai ajudar? Olha, o governo já não está pagando dívida. Então, ah, mas a liminar pode cair. Bom, tudo bem, mas ela não caiu ainda. Ele não está pagando e está atrasando salários. Então ele só vai botar em dia se ele pegar um novo empréstimo, porque renovar a dívida vai só manter as coisas como já estão. Uma significativa redução do saldo devedor, o alongamento da dívida por mais 20 anos, que também tem um resultado bastante positivo, e agora o regime de recuperação fiscal. Esse conjunto de medidas vão impactar a nossa dívida da ordem de 25 a 30 bilhões de reais no período. A adesão já foi aprovada na Assembleia e sancionada pelo governo. O Estado negocia as contrapartidas com a Secretaria do Tesouro Nacional. Além das questões de pessoal e previdência, a lei prevê que o Estado teria que abrir mão do saque na conta dos depósitos judiciais, convencer os deputados a manterem o aumento do ICMS que termina em 2018, reduzir incentivos fiscais em 10% ao ano, privatizar empresas públicas e desistir de ações na Justiça questionando a dívida. Exigências que geram polêmica. Por exemplo, uma das ações ainda do governo Germano Rigotto, não julgada no STF, cobra o desequilíbrio do contrato de 98, considerando a não revisão da correção pelo IGPDI. Esse indexador, com a queda da taxa de juros, com a queda de inflação, ele teria que ter sido corrigido, como foi agora. Mas isso teria que ter acontecido lá atrás. Se houve aplicação de um indexador inadequado para a operação, que é o IGPDI, e o contrato por isso se manteve desequilíbrio, se houve a aplicação de juros sobre juros, de uma forma tida como inadequada, é preciso, sim, que os gaúchos vão lá discutir esse direito, e se a Justiça lhe conceder efetivamente a condição de ajuste do contrato no tempo, obter a dedução adequada resultante dessas decisões judiciais. Se a gente for ver, teve programas de recuperação dos bancos privados, por exemplo, lançados pela União, que foi uma coisa de pai para filho. E aí a gente costuma dizer, olha, a União tem tido uma relação de parceria, de colaboração e de solidariedade com os bancos, e uma relação financista com os Estados. Quando teria que ter sido o inverso? A União não quer conceder, porque primeiro vai ter que conceder para todos, e se ela concede para todo mundo, ela vai ter uma redução da sua arrecadação e aumenta o déficit lá em cima. É uma república federativa que a União quer sustentar parte do seu superávit ou do seu controle de déficit com o sofrimento das unidades federativas, que ao final, é onde estão vivendo as pessoas que fazem parte dessa União. A taxa de juros já baixou enormemente. O indicador da dívida já baixou enormemente. Então, melhoras já foram decididas, mas não dá para pagar. Se não dá para pagar, o que dá para pagar com o dinheiro que eu arrecado com essa riqueza puxante do Rio Grande do Sul? O que dá para pagar? Então, vamos conversar sobre isso, o plano está prevendo isso. Não se fará sem sacrifícios. A festa acabou. 11 bilhões de reais, aproximadamente. Então, o que a sociedade, na nossa forma de ver, tem que se perguntar, refletir e responder, é se deseja manter essa enorme importância de recursos públicos no Estado e que esses recursos sejam utilizados para aplicação e desenvolvimento de políticas públicas ou se o Estado pretende transferir esses recursos para a União. Entre as contrapartidas que precisam passar pela Assembleia estão as privatizações. Das áreas solicitadas pelo governo federal, o Piratini decidiu pela energética. Mas para vender CE, CRM e Sul Gás, depende de realizar ou conseguir a autorização dos deputados para retirar a exigência constitucional de plebiscito. Na verdade, essas empresas do Rio Grande do Sul não dependem de nenhum centavo do Tesouro do Estado. Muito pelo contrário. Elas contribuem até para recursos para o Tesouro do Estado. Mas aí é uma ideologia de um Estado mínimo. Nós estamos nos encolhendo progressivamente e a cada período de tempo será necessário o corte de despesa. Sem resolver o problema do descompasso entre despesa e receita, esse caixa que a gente vai gerar com as privatizações, eles seriam utilizados da mesma maneira em que foram utilizados nos anos 90. Eles iam desaparecer e o problema ia permanecer. O governo do Rio Grande do Sul fez uma decisão estratégica. Por quê? Porque a gente sabe que, num próximo ciclo de crescimento econômico, vai ser fundamental energia para o Estado do Rio Grande do Sul, que era um problema que a gente vivia lá atrás, com blackouts, essas questões. A gente só não vive isso de forma mais intensa porque, de fato, a economia não está acelerada. Mas no momento que a gente entrar numa rota de crescimento econômico acelerado, precisa ter junto com isso o quê? Infraestrutura. Crescer e poder arrecadar mais estão na outra ponta das necessidades gaúchas. É o que espera o André, que é diretor desta empresa, que faz equipamentos de movimentação de granais sólidos para o setor de terminais e portos. A fábrica sentiu a crise após a sensível redução nas atividades econômicas da Zona Sul do Estado e também pela recessão econômica. Mesmo sendo contra o aumento de impostos, o empresário entende que o governo precisa investir em infraestrutura. Qualquer percentual a mais é um problema. Porque isso aí, em tese, ah, não, bota no preço e vai. Mas tem certos produtos que não adianta botar no preço porque esse daí vai parar de vender o produto. Então, é uma situação bastante complexa. Por outro lado, a nossa infraestrutura é deficiente. Do país inteiro é deficiente, do nosso Estado também é deficiente. Da onde que ele vai tirar dinheiro para pagar as contas? O governo precisou limitar o aumento do ICMS por três anos até 2018 para conseguir a aprovação na Assembleia. Agora, volta ao Legislativo para manter em 18% a alíquota geral e em 30% o índice sobre combustíveis, telecomunicações e energia. O que pese a Assembleia Legislativa ter autorizado, agora há pouco ainda, o Estado aderir ao regime de recuperação fiscal, a Assembleia Legislativa vai ter que, obrigatoriamente, autorizar ou aprovar a manutenção das alíquotas do ICMS no padrão que hoje está vigente em decorrência do aumento que foi feito em 2015. As iniciativas de arrecadação passam pelo combate à sonegação de impostos. O Estado acumula uma dívida ativa de 40 bilhões de reais, mas trabalha para recuperar entre 12 e 15 bilhões, que correspondem a devedores ainda existentes. No campo das isenções fiscais, o próprio regime de recuperação fiscal exige revisões. O próprio governo encaminhou um projeto para a Assembleia, revertendo em 30% as reduções de base de cálculo, o que faria uma melhoria na arrecadação que se calculou à época em torno de 390 milhões. E o governo não conseguiu avançar com esse PL na Assembleia. O PL está lá. A conduta desse PL agregada a uma medida de reversão das isenções, claro que tem que examinar casos, mas em uma tributação modesta de 5%, isso tudo somado poderia trazer um resultado para o Rio Grande do Sul, lá de 800, 900 milhões. Ainda entre as possibilidades de novas receitas, está o ressarcimento pelas perdas da Lei Candir. O Supremo Tribunal Federal deu prazo para o Congresso Nacional regulamentar os repasses para os estados e o Distrito Federal. Ele se esgotou em novembro do ano passado. A definição de regras e do cálculo das cotas pode ficar com o Tribunal de Contas da União. A expectativa, de toda forma, é que o assunto avance este ano. Desde o início das isenções de ICMS das exportações de produtos primários e semi-elaborados, considerando a projeção de perdas e valores compensados, o Estado acumula um prejuízo de 50 bilhões de reais. O Estado do Rio Grande do Sul perde por ano cerca de 4 bilhões de reais de arrecadação de ICMS em função da Lei Candir. 1 bilhão pertencente aos municípios, 3 bilhões pertencentes ao Estado. Quando nós comparamos isso com a situação da dívida, nós pagamos cerca de 4 bilhões ao ano a título de dívida para a União. Então, o encontro de contas aqui seria uma situação ideal para os estados, bem como também para os diversos municípios. Não é que a Lei Candir, a desoneração das exportações, seja ruim. Ela, na verdade, faz com que os estados exportadores exportem mais. Só que o compromisso assumido pelo governo federal era que 50% do que os estados perderiam seria devolvido pela União. Ao longo desses anos, no máximo, foi 17%. E há um movimento hoje nacional para corrigir isso. Agora, eu não acredito que vai se corrigir o passado. Vai se corrigir daqui para frente, o que já é um avanço. Nós achamos que seria importante fortalecer esse debate da Lei Candir, porque eu devo dizer assim, ah, não é 4 bilhões? Tá bom, não é 4. Quanto que é? Nós olhamos lá as hipóteses mais pessimistas lá naquele debate em Brasília e aproximados de 1 bilhão e meio. Pô, pega 1 bilhão e meio e põe nesse debate da dívida, hoje eu tenho uma redução na prestação atual de quase 50%. A história é de gastos maiores do que as receitas. O momento é de revisão deste desequilíbrio, de olho no futuro das contas gaúchas. Essa questão de ajustar, de ajuste fiscal, é uma questão de longo prazo. e o horizonte político, ele é de curto prazo. Os Estados, na forma como está definida essa repartição e como está definida a tributação e a sua forma de se financiar, é regra ele não ter esse equilíbrio. A gente precisa investir, mesmo que seja com déficit. Acho que responsabilidade é um termo que sim se aplica de forma mais ampla, mas ele não é sinônimo de superávit, ele não é sinônimo de ajuste fiscal permanente. Após o regime, o que a gente tem que buscar é liberdade. O que é esta liberdade? Liberdade de poder fazer uma discussão e ter recursos financeiros para sustentar as escolhas que a sociedade do Rio Grande do Sul tomarem a partir de agora. Problema complexo, medidas em negociação, muitas variáveis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto